Voltou no Grisher, já arrumou, devolveu, Pedro Rei, entregou no fundo o balaço! GOOOOOOOL! O pesque do Carlos Barbosa! Isso é muito gol futsal, Brasil! É muito gol futsal treinado! Fundo, quadra, segunda, travessão, totózinho do pesque! O Carlos Barbosa abre o marcador, que bola foi essa do Pedro Rei? 1 para o Carlos Barbosa, 0, Corinthians, assina a pesca e assina que o gol é seu! O Grêmio pode pintar aí com futsal, ia ser incrível! Falcão já tá bolado, de repente até fica, vai pra quadra, olha o Murilo, bateu pro bolo, dentro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Timão! Do Corinthians! Vamos ver de novo, pancadeou, no espaço que tinha! A barreira ficou com o homem, só sentiu o ventinho! O Corinthians empata o jogo! Falta no João Lucas! Bateu pro gol, desvio lá dentro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O GOOOOOOOL contra a Dulé! O Igor tá comemorando! Eu vou dar o gol pro Igor, quer dizer, vou narrar como se o gol fosse do Igor! Mas de repente a mesa pode botar, pode botar gol contra a Dulé! Olha a jogada de novo, aí depois se despede de novo com super audiência, meu! É o Showman Falcão, que tá no foot set agora, mas estende o contrato, ó, deu pênalti! Pênalti pro Carlos Barbosa! Pênalti pro Carlos Barbosa! De novo o lance! E foi, né? O Murilo perdeu a noção de espaço e atropelou o Richard! Autoriza o árbitro, correu pra bola, Fernando, perna direita, bateu pro gol, lá dentro! GOOOOOOOL! Do Carlos Barbosa! Fernando de pênalti! Tira do goleiro! Bicuda é tradição no futsal, mas ó, colocado também entra! Fernando arrebentou na cobrança! O Carlos Barbosa empata o jogo! Tá tudo igual de novo, vem com um Tzinho ali, rapaz! 2x2, o mesmo resultado do Parque São Jorge! O equilíbrio... Tá de mar, Murilo! Pintura! Que isso! Bolaço do Murilo! Gol do Corinthians! Tá de brincadeira! O Corinthians tá na frente de novo! Obra-prima, obra-prima do Murilo, olha isso, cara! Ele arruma, ajeita, caneta e VAU! Lá no trinco! O Corinthians tá na frente de novo! Murilo número 8! Um golaço do Murilão! Assina, Murilo, que a obra de arte é sua! Tá maneiro, caneleiro, gostei!